Este é a primeira vez que eu vou fazer stand-up. Espero que, se não gostarem, e se tiverem tomates para tirar, que não me façam. Não é por nada, é só porque eu sou alérgico a tomates, já me bastam os meus. E visto que estamos em crise, há por aí muita gente a quem faz falta um par de tomates, por isso não se despedissem comigo. Bem, como eu disse há bocado, quando cheguei aqui estava um bocadinho nervoso e fui à casa do banho. Acreditem que uma casa do banho pública é das coisas que eu mais vim de fazer. Não é por nada, é só porque há muita coisa neste universo, casa do banho pública, que não faz sentido. Uma das coisas mais estúpidas que eu tenho inventado até hoje foi aquela cena das luzes automáticas. Vocês podem estar a pensar, ah, isso é bom que é para roubar luz, porque não há interruptor, ninguém se esquece, não se gasta tanta eletricidade. Mas vão gastar outras coisas, mas não pensem lá bem. Uma pessoa, os homens neste caso, entram lá, na casa do banho, a luz acende, é tipo frigorífico. Uma pessoa está lá, começa a orinar, a luz distante apaga, o que é que uma pessoa começa a fazer? Começa a adiá-la, a nar-se todo, à espera que a luz acenda, mas os sensores nunca valem nada, então demora muito tempo a acender. Então uma pessoa começa, parece-se estar a ter um ataque, isto puxar-se todo o outro, quase parece-se estar a dançar o Gangnam Style, para aquilo acender. Entretanto, a luz acende, quando uma pessoa vai lá por ela, já tem aparelho de cedo mesmo. Ou seja, estamos a poupar na eletricidade, nos vamos gastar em mais água e mais detergente, e nos salários das empregadas vão ter de ser aumentados, porque está sempre a limpar para a aparelha de cedo mesmo. Eu, pelo menos, ficava lixado, se estivesse sempre a fazer-se cair de serviço. Mas, menos mal, é quando vamos cagar. Uma pessoa para cagar não precisa ter a luz acesa, basta estar lá e pronto. E, se alguém tiver medo de estar no escuro, pode sempre abanar-se à vontade, não impede nada no alto de educação, pelo contrário, até ajuda. Se o cagar não tiver um bocado preso, uma pessoa abanar-se é melhor. Mas o pior dessas situações é quando vem sempre uma normal bater à porta. E até pode ter alguém da placa lá mesmo a dizer, ocupada, em letras vermelhas e tudo, mas batem na mesma à porta. E depois não dão um tempo a uma pessoa para responder. E depois tentam abrir a porta, e depois não abrem a porta de uma maneira suave, parece que é um filme de terror, de quase arrombarem a porta. Uma pessoa está ali, bem-me a salienta a rodar, a porta quase a cair. Uma pessoa está ali toda a burrada, a sorte é que já está na salita. É que uma pessoa está ali, é a situação mais vulnerável que pode estar. Temos as calças abaixo do joelho, temos as partes orgulhosas todas à mostra. O que é que uma pessoa vai fazer-se arrombarem a porta? Tirarem o cagalhão? Não há nem cagalhão de coisa, não há? Mas, pronto, passado essa fase de pânico, o que é que uma pessoa tem tendência a dizer quando batem à porta? Está a gente, está a gente, não faz sentido nenhum isso. Está a gente, é no plural. Logo estamos a dar a entender que está ali mais alguém além de nós, o que não é verdade. A não ser que seja como um amigo meu. Aquele cagão de caga, caga a sério. A cada patáculo, aquela merda, literalmente, eu estava a ter dois olhos para parecer um ser vivo. Eu infelizmente saí isto porque um dia ele estava em minha casa, que eu viro à casa do A.I. E quando eu fui lá, depois daquele serviço, arrependi-me logo. Porque eu olhei para o fundo da salita, agora imagina as emoções que aquela merda não deveria ter, que vão-me juntura pelo serpato e não me rachou o fundo da salita. Eu quando olhei para o fundo da salita, que eu dava o serpato, vi o patinho para sentir um chapéu de merda em cima, estava levado. Mas pronto. Outra coisa que me chateia também a ser um bocado, nas casas bem públicas, ou na maior parte delas, é a falta de higiene. Por acaso aqui é o Firefly, o que está tudo muito limpinho, parabéns ao serviço de limpeza. Podem bater a palmas para o serviço de limpeza, já que me bateu todo. Há alguma casa de banho específica, que foi numa praia. Bem, vocês podem imaginar que eu estava a entrar lá, dei logo meia volta outra vez. Porque é que pareceu o apocalipse. Aquilo que parece que se senteu cheiro a doenças e infeções lá dentro. Parece que se vieram assim, e fiz e morreram pelo ar. Aquilo era o doido de alcântico. No chão, imagina, tinha água, uma mistura de água, urina, fezes, sangue, e outras coisas que eu nem quero imaginar. Eu, quando entrei lá, parecia que estava nada louco, porque os pés colavam ao chão, e eu podia fazer uma força do caralho para descolar os pés. Aliás, quando cheguei antes de entrar em casa, nesse dia, eu deitei fora as sapatilhas e me potei de fogo. Eu tinha medo de espalhar aquilo em casa, porque eu quero que apanhasse. Ah, e se alguém entrasse naquela casa bem, buscar-lhe-se mais valia... Aliás, não precisava de se preocupar em apanhar para da teleta, mais valia amputar logo o pé antes que eu quero que apanhasse, espalhar-se com o resto de estupor. Mas outra situação chata em casas de banho, desta vez sem ser públicas, e mesmo em privadas, em casas de amigos meus, ou de conhecidos, quando uma casa de banho é mesmo ao lado da puta da sala de estar. Por mais estava a ter uma porta dormida, quando estou por continuar a conversa formal de sala de estar. Ah, pois é, estamos em crise, mas... Ah, qual isso? Ah, ali eu! Vai ser um oito! Não tem jeito nenhum, é que uma pessoa tem que estar ali a cometer as náudas para o que ainda não quer ir vagar para não se ouvir aquele perote. É que depois dá-lhe a fazer barulho. É que depois dá-lhe a fazer barulho. Também salpica a água e arrepia as partes, né? É chato, certo? É que uma pessoa não tem muita alternativa. O que é que vai fazer para disfarçar? Estar a tossir sempre que ele é barulho. Ou então, tem outra alternativa, que é ligar a água do chuveiro para disfarçar o sangue. Só depois podem pensar duas coisas. Mas ele foi canhar ou foi lavar os tomates? Ou a pior, ele burrou-se todo e agora está-se a lavar-nos por aí. E pronto, basicamente foi esta a minha conversa de merda. Obrigado por me ter ouvido. Obrigado. Obrigado.